A data oficial para o encerramento da campanha nacional de vacinação contra a gripe foi estendida no Pará por mais duas semanas. O paraense terá, portanto, até a primeira semana do mês de junho para tomar a dose da vacina. Segundo o Ministério da Saúde, a dose protege contra os três subtipos do vírus da gripe, determinados pela Organização Mundial da Saúde para este ano, H1N1, H3N2 e Influenza B. Muitos pais aproveitaram para levar suas crianças aos postos de saúde. É importante para evitar a gripe forte e outras doenças. Até esses tempos ela estava gripada, foi parar para o municipal com ela, aí assim, gripa, fica boa, gripa de novo. Como eu soube que era o último dia hoje, aí eu saí do trabalho correndo e vim trazer eles dois. Tirei um tempo do trabalho para trazê-lo logo após a escola, para futuramente ele não estar prejudicado com uma doença grave ou outra coisa, principalmente a gripe, que assola muitas crianças hoje no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o período de maior circulação da gripe no Hemisfério Sul vai do final de maio a agosto. Portanto, é preciso que o organismo esteja imune. Após a aplicação, o corpo leva de duas a três semanas para gerar proteção contra a gripe. Além de crianças idosos, outras pessoas devem receber a vacina. As pessoas que podem tomar é toda criança de seis meses, porque a vacina, como ela é feita da gema do ovo, então é importante que a criança não apresente nenhuma alergia a ovo. Então, a criança de seis meses, a gente orienta que a mãe possa cozinhar o ovo, dar a gema do ovo para a criança, para observar se ela não tem uma reação. A criança de seis meses, menores de cinco anos, elas fazem a vacina. De cinco anos até idade de trinta e poucos anos, toda pessoa que é portadora de alguma doença respiratória crônica, ela também faz a vacina, os idosos e a gestante. Hipertense, o diabético também fazem a vacina. A dose é contraindicada para pessoas com histórico de reação alérgica em doses anteriores, ou aquelas que tenham alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados. Os postos de saúde têm recebido diariamente muitas pessoas para receberem a vacina contra a gripe. Ainda que a comunidade tenha aderido, muitos ainda não estão cientes da importância da imunização. Não devemos descuidar, né? Principalmente se já tiver numa idade mais avançada, evitar complicações futuras. Porque a vacina, ela imuniza a pessoa, mesmo que dê a gripe, ela já não vem tão forte como, às vezes, vem, né? Devido ao tempo, nosso próprio clima que é propício a essas doenças respiratórias, né? Por exemplo, eu mesmo agora estou saindo de uma gripe muito forte, estou em tratamento e eu sei o quanto é dolorido o corpo, fica o corpo todo dolorido e tosse e outras consequências, né? E a vacina pode evitar tudo isso. Está atendendo o grupo de risco que são crianças de seis meses a menores de cinco anos. Aí temos o grupo de doenças crônicas, temos os idosos a partir de 60 anos, gestantes. A gente, quando recebeu a vacina, a gente foi bem recepcionado, já tivemos a nossa demanda aqui no posto, ela é bem grande. E até o momento a gente tem um bastante número de pessoas fazendo a vacina. E a gente espera que quem ainda não tomou a vacina, que venha. E a gente espera que quem ainda não tomou a vacina.